Geralmente quando reformamos ou fazemos uma simples decoração na nossa casa a gente pensa muito na parte estética, na decoração, na combinação de cores e nos esquecemos da funcionalidade e da segurança do nosso próprio lar. E a ideia desse vídeo é de trazer essas 8 decorações perigosas para você evitar de cometer esses erros e comprometer a segurança da sua família ao mesmo tempo que vou trazer as soluções também para cada um desses erros. Bora lá? Mas antes de iniciar o vídeo vou pedir para você que já conhece meu conteúdo se puder já deixar o seu like eu vou ficar muito feliz e você se é novo aqui seja muito bem-vindo se você gostar do conteúdo te incentivo a se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação O primeiro item é a ilha com cooktop e o que eu quero dizer com isso? Sabe quando tem aquela ilha reta que não tem nenhum degrauzinho, ela é reta mesmo e aí possui a área que você faz a refeição e logo na frente tem um cooktop? O que ocorre pessoal? Por exemplo, imagina você estar fazendo alguma fritura ali em cima do seu cooktop e tem alguém ao mesmo tempo logo na frente fazendo alguma refeição obviamente que corre-se o risco de você estar fazendo alguma coisa ali e espirrar em outra pessoa então quando eu pego algum projeto de algum cliente eu nunca recomendo que coloque esse cooktop nessa ilha se ela for com uma superfície toda uniforme agora tem uma outra opção que quando o cliente ele quer realmente o cooktop nessa ilha tem-se a possibilidade de você fazer um degrau e aí você pode fazer esse balcão com mais ou menos 1,10m e aí desce como um dentinho e aí esse cooktop fica um pouco mais abaixo, mais ou menos uns 20cm pra baixo que é o que eu indico ali por volta de 90cm, tá? Tem outra possibilidade que seria o quê? Você deixar essa ilha como uma bancada toda lisa, sem nada, sem cuba e sem cooktop e você tem uma outra bancada reta em que você coloca a cuba e o cooktop e aí você deixa essa parte da ilha toda vazia que também o aspecto visual ali da sua cozinha ela vai ficar um pouco mais leve e tem uma outra observação também que é a questão quando a gente coloca o cooktop logo na pontinha da bancada se não houver outra possibilidade de layout, se você precisar colocar na ponta e for ali próximo a algum corredor ou um local de passagem eu recomendo que você coloque 20cm pra dentro da bancada e aí, por exemplo, se você colocar uma panela caso o cabo fique um pouquinho pra fora não vai ter tanto risco de alguém esbarrar e cair em cima dessa pessoa a segunda dica, pessoal, segundo erro, aliás, eu vejo em projetos quando o casal, por exemplo, tem uma criança eu recomendo que não coloque armários com aquelas portas todas espelhadas de baixo a cima por quê? porque é muito arriscado, né, pessoal? pode haver a possibilidade de a criança mexer lá em alguma coisa e se não estiver tão bem colado, esse espelho todo cair em cima dela então, imagina o risco, né, principalmente em quarto de bebê ou em quarto infantil e aí, o que eu recomendo pra você? coloque portas lisas mesmo, de MDF, com um acabamento legal, colorido, né cores em tons pastel, que fica muito bacana mas evite o espelho, tá? porque o espelho é algo bem perigoso também, se ele não for muito bem colado terceiro item é o vidro do box e por que a gente deve prestar tanta atenção nesse item? porque o box, ele dura muitos e muitos anos aí e se ocorrer alguma dilatação ou choque térmico se você não tiver um bom vidro na sua casa com certeza ele vai explodir, vai estourar e alguém vai correr o risco de se machucar a gente tem duas possibilidades de vidros de segurança para box o temperado e o laminado porém, o mais comum que se utiliza aí nos box são o temperado porém, sem nenhuma película de segurança o vidro temperado, ele é mais barato do que o vidro laminado embora os dois sejam excelentes vidros o temperado, eu indico que você quando for fazer o orçamento com seu vidraceiro coloque uma película extra de segurança o vidro temperado de 8mm, que é o que está na norma mais a película de segurança agora a gente tem outra opção que é um pouco mais cara que é o vidro laminado que seriam dois vidros, cada um de 4mm para se tornar 8mm ele inteiro então são duas camadas de vidro mais uma película de segurança que fica ao meio que se chama de PVB porém, esse vidro laminado é muito mais caro e o vidro temperado com a película de segurança e os dois são ótimos, tá pessoal? para você ter uma noção, o vidro laminado ele é indicado para guarda-corpo, para fachada de edifícios ele é o vidro mais assim, top, o mais seguro, tá? mas o vidro temperado, ele também é ótimo porém, sem essa película de segurança é um pouco perigoso ele quebrar e ficar aqueles pedacinhos, né? caídos no chão e você se machucar o quarto item é um item um pouco polêmico porque muitas pessoas amam pela sua funcionalidade, né? principalmente quando você mora num sobrado e outras pessoas odeiam e querem evitar mas fato é que se você resolver construir uma escada na sua casa é necessário ter um projeto e que você faça dentro das recomendações da norma ABNT NBR 9050 com certeza vai te dar uma maior orientação aí para você colocar as medidas mínimas, máximas os materiais que você pode colocar nessa escada mas aqui eu vou te dar umas recomendações aí as básicas, tá bom? para a gente ter uma escada segura é importante que a gente visualize tudo o que vai ser ali na escada por exemplo, a sua localização se ela for no meio de um ambiente e não tiver guarda-corpo ela é perigosíssima, pessoal por exemplo, se ela for interiça no meio de um ambiente é importante que você tenha ali guarda-corpo dos dois lados e evite, tá bom? um guarda-corpo de corda ou algum material não seguro coloque guarda-corpo de vidro pode ser o vidro laminado ou pode ser mesmo uma estrutura de alumínio com pintura aquelas escadas vazadas elas também são consideradas um pouco perigosas, tá bom? vale a pena você repensar se você quer colocar escada vazada ou não de qualquer forma uma escada comum ela tem a medida mínima de degrau e de piso o espelho, né? que é esse degrau ele deve ter no mínimo de 16 centímetros a 18 centímetros de altura e obviamente todos os degraus terem uniformes com a mesma altura, né? não ter uma altura indicada porque aí sim vai comprometer a segurança logo o piso ele também tem uma medida mínima e a máxima outro item que você deve levar em consideração é a altura do guarda-corpo ela deve ser no mínimo por norma de 90 centímetros 90 centímetros eu acho um pouquinho ainda baixa, tá? embora esteja em norma e obviamente, né? a sinalização da escada por iluminação que pode ser ali embaixo do degrau, né? que tem um bocel que é um dentinho que às vezes tem ali na escada que você pode colocar a iluminação embaixo ou você pode colocar balizadores ao lado da escada ou se não houver essa possibilidade de colocar iluminação no piso da escada coloque ao lado na parede com arandelas ou em cima uma iluminação bem efetiva para não ter nenhum problema de segurança da sua escada outros dois itens muito importantes pessoal é se você vai ter um patamar intermediário patamar é como se fosse um piso maior por exemplo se você tiver uma altura ali de piso até o primeiro pavimento até 2,60m 2,70m não há necessidade de você ter um patamar intermediário agora se você tiver por volta de 3m 3m e pouco do térreo até o primeiro pavimento aí eu te indico que você coloque esse patamar intermediário principalmente se você morar com um idoso deixe a sua escada mais confortável quanto ao revestimento da escada eu indico que você não coloque materiais escorregadios como porcelanato polido mármores granitos pedras muito lisinhas que corre-se o risco de você escorregar se for a sua opção de colocar algum material escorregadio há a possibilidade de você colocar uma faixinha antiderrapante logo no início do degrau da escada mas se não tiver essa faixinha aí te indicaria um outro material um pouquinho mais rugoso como porcelanato acetinado por exemplo o quinto item pessoal são aqueles puxadores cortantes o que eu quero dizer com isso? eu já me machuquei várias vezes inclusive com aquele puxador em cava de alumínio isso que você deve pensar atenção por puxadores que sejam ali pontiagudos pra frente sabe que corre o risco de você passar com a perna ali e se cortar quais que eu vou te indicar? aquele por exemplo de alça que tem um acabamento um pouquinho mais arredondado cava na própria marcenaria é uma ótima opção ou tem aqueles perfilzinhos metálicos também mas na cava da própria marcenaria que é só um elemento bem fininho ali que não machuca também tem aqueles puxadores em conchim que são mais delicados e vai deixar a sua cozinha mais segura e igualmente esses puxadores cortantes você também deve se atentar à marcenaria que você vai colocar na sua casa por exemplo sabe aquelas mesas muito pontiagudas que pode causar um acidente quando você passa ao lado também? tem uma possibilidade de você colocar umas quininhas de silicone se você já tiver essa mesa agora se você quiser comprar uma nova eu recomendo que você compre até uma mesa retangular ou quadrada que você quiser porém com umas pontinhas um pouquinho mais arredondadas ou tem outra possibilidade por exemplo de você comprar mesas ovais ou mesas redondas por exemplo se você fizer um canto alemão visto que o canto alemão é um cantinho mais apertadinho e que requer um pouco mais de conforto indica essas mesas um pouco mais confortáveis e que não tem-se o risco de correr acidente prateleiras também é um item que você deve prestar atenção eu deixo pelo menos 1,80m de altura do piso até a prateleira ou até um pouquinho mais alto que é uma altura confortável para você colocar alguma decoração e ao mesmo tempo se passar ao lado não bater a cabeça agora claro se você for uma pessoa muito alta eu colocaria um pouquinho mais para cima outro item é o armário superior da cozinha para ele não bater na nossa cabeça deve ter no máximo 35cm de profundidade é um item também muito relevante de ser pensado inclusive fiz um vídeo falando de erros de cozinha que eu vou colocar aqui embaixo que fala de todos os erros de marcenaria e erros que muito comuns de serem cometidos na cozinha falando sobre cozinha outro item muito perigoso é a altura do micro-ondas quando você coloca o micro-ondas muito alto corre-se o risco de você colocar alguma comida ela estiver muito quente por exemplo uma sopa e quando você abrir o micro-ondas para pegar essa comida ela cai tudo sobre você e o que eu vou te indicar que você coloque no máximo do eixo do micro-ondas que é o meio do micro-ondas até o piso de 1,30m até 1,50m passando disso já fica perigosíssimo por exemplo se você pedir um projeto de móveis planejados peça para o seu projetista colocar um nicho separado do móvel superior da sua cozinha tem aquele conjunto de armários superiores da cozinha e abaixo ele pode fazer um nichinho somente para colocar o micro-ondas ou até mesmo descer um pouquinho mais essa marcenaria para colocar o micro-ondas um pouco mais baixo tem outras possibilidades também de você colocar por exemplo numa torre quente ou você pode colocar embaixo da bancada numa ilha e fica numa altura até mais confortável e mais segura de você pegar essa comida para fechar o vídeo de hoje vou falar de um item perigosíssimo para você que tem crianças em casa é aquela mesa de centro toda espelhada tanto em cima quanto nas laterais ela é linda ela deixa a sala de estar mais chique mais elegante mais sofisticada essas mesas todas espelhadas o espelho por si só já tem o risco dele dilatar de acontecer algum choque térmico ali e ele se descolar da sua estrutura e até a criança às vezes é um pouco curiosa fica mexendo ali nessa mesa dá chute pontapé acontece qualquer coisa tem-se o risco desse espelho quebrar e machucar a criança ou qualquer outra pessoa que estiver ali ao redor então eu não indicaria principalmente para você que tem criança em casa bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje qual desses itens você acha o mais perigoso de todos se você quiser que eu faça a parte 2 coloque aqui nos comentários também até o próximo vídeo pessoal tchau tchau